Vocês vão ver a diferença. Mas vamos lá, Di, vamos falar de você e vamos falar dessa mudança do seu canal. Você mudou o rumo do seu canal. Como é que foi isso? Primeiro na sua cabeça, processo de decisão na sua cabeça, antes de mudar. Então, Marcel, chega um momento, assim, pra mim, né? Pessoal, tudo que eu vou falar é opinião minha, não leve pro... Tem outros criadores de conteúdo escutando aí, mas é o seguinte. Chega um momento da sua vida que você tem que decidir. Você vai ser o Whindersson ou o Felipe Neto? De duas, uma. Entendeu? Então, o que que acontece? Mas os dois são muito diferentes? São totalmente diferentes. Por quê? Mas explica mais, explica mais. Envolve mais pra entender. Vou explicar. O Felipe Neto, ele é especialista em algoritmo. Ele não tá preocupado. Ali é 100% um personagem. É 100%... Ele tá preocupado só com números. Existe uma diferença muito grande. Eu percebi isso pra mim. Pessoas não se conectam com números. Elas se conectam com pessoas. Com seres humanos. Se você quiser ver o Felipe Neto da vida real, é só você ir no Twitter. Ele tá lá. O Felipe Neto está no Twitter. Já o Whindersson é totalmente diferente. O Felipe Neto tá lançando vídeo pra criança todos os dias. Um, dois, três vídeos num dia. Ninguém aguenta mais. E o Whindersson... E ele vai passar o Whindersson. Isso vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Só que a diferença é... O engajamento, o público... Não é só algoritmo. No canal do Whindersson. Então, o que que acontece? Eu tô vendo a maneira que dá certo de me... Como que eu me conecto com um ser humano que tá do outro lado. Que tá me assistindo. Como que eu faço isso? Então, eu aprendi que pra mim fazer isso é falando do lado pessoal. Sem corporate. Falando da minha vida. Os meus medos. As minhas angústias. Chorando. Já chorei umas três vezes nesse canal. Passando emoção. Isso faz você conectar com a pessoa. Eu não tô falando que eu vou ser o Whindersson. Isso nunca, né? Mas assim... Em proporção menor, eu consigo... Eu não quero chegar a um milhão, dez milhões. É bom. Isso é bom pra todo mundo. Todo mundo quer isso. Mas assim... Eu prefiro ter menos inscritos. E mais engajamento. Pelo menos uma galera que gosta de me assistir. Gosta do formato. Entendeu? Então... Eu já faço isso há muito tempo. O que que é? Misturar entretenimento com tecnologia. E o que que eu faço? Quando isso acontece? Eu crio engajamento. Pessoas, às vezes, nem interessam pelo assunto e acabam aprendendo. E essa é a maneira que eu levei. Eu vou adicionar mais. Tem gente que achou ruim. Nossa, o que que tá virando esse canal? Perdi inscritos. Saiu e entrou inscrito novo. Entendeu? Mas na sua cabeça, antes de você mudar, o que que passava, velho? O que que passava, assim... Você não tinha cagaço do tipo, puta, vou mudar, vou perder, vai fuder o desempenho do canal? Ou não? Você já tava numas do dance? Não. Marcelo, eu já tô no lado do pessoal. É pessoal. É satisfação pessoal. É hobby, então. Eu quero... É. Não. É porque... O que que acontece? Às vezes o cara cria um canal pra ganhar produto, pra link de afiliado. E eu respeito quem faz isso. Eu tenho respeito. Não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado o cara fazer isso. Não, não tem nada de errado. Se ele consegue... Se ele consegue, mérito dele. Exatamente. Mas agora, eu tô num momento do pessoal passar uma mensagem, passar uma visão, melhorar a segurança tecnológica, independente que eu tô fugindo um pouco do escopo, ainda tem tecnologia no meio, entendeu? Então, assim, eu tô saindo do escopo, assim, do canal, daquele canal de só review, de só falar de celular, ninguém aguenta, não. Eu vou falar por mim, tá? Respeito a quem tá fazendo. Mas, assim, é um mercado que tá saturado. Já tem muita gente fazendo a mesma coisa. Você falou por você, mas quando você fala ninguém aguenta, é assim, putz, cara, muita gente que eu conheço já não aguenta. É isso que você quis dizer. É, exatamente. Exatamente. Porque você pode pegar aí dez canais que fazem review, se você olhar mais ou menos a maneira, a linguagem, como eles se comunicam, é quase parecido, entendeu? Tem canais que tá se destacando e porque eles têm personalidade, eles têm uma diferença de comunicação e é isso que eu tô tentando fazer. me comunicar diferente pra sair do team Felipe Neto, que tá preocupado com o algoritmo, ele é um personagem, ele é 100% um personagem, pra ir pro Whindersson, entendeu? Que é um cara que tem engajamento, que o público ama ele, gosta dele. Isso é importante. É a pessoa, né? A pessoa. O que ele é, o que ele... Ele pode, meu, andar de costas, pelado, de ponta cabeça. Os caras vão gostar do cara, porque ele continua sendo autêntico. Ah, esse corte foi bem legal, hein? Bom, o vídeo na íntegra tá aqui embaixo, ó. Só você ir lá, clicar e assistir ele inteirinho. Mas você também pode se inscrever aqui no canal ou assistir outro corte da hora.